Olá gente, estou passando aqui, não poderia deixar de não gravar esse vídeo, falando dessa data, porque é tão importante para mim, também para os meus conterrâneos. Hoje, 8 de outubro, é dia do nordestino, é o nosso dia. E esse dia eu tenho muito orgulho de ser nordestino, eu tenho muita vontade de morar no nordeste, mas o destino me trouxe para cá, para me defender o pão de cada dia, dos meus filhos, conheci minha esposa aqui, então eu tenho muito orgulho de ser nordestino, de defender essa nação maravilhosa, não importa os estados, seja Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Então eu tenho muito orgulho de ser nordestino. Hoje, 8 do mês de outubro, é dia do nordestino. E eu fico tão triste, tão magoado com os ataques que estamos recebendo de políticos, de pessoas também do sul, principalmente do sul do Brasil, do sudeste, ofendendo a gente, chamando a gente de burro. Nós não somos burros, nós somos uma classe muito importante para o país, os nordestinos. Quem construiu Brasília foram os nordestinos, conhecidos como Candangos. Então eu tenho muito orgulho, eu tenho orgulho demais da minha família, do meu pai, que já foi embora, já faleceu, meu pai já está no andar de cima, mas meu pai era um nordestino também, você de Natal, do Rio Grande do Norte, receba minha homenagem, receba daqui a pouquinho a homenagem do Flávio Leandro, esse grande cantor do Pernambuco. Ele também defende a nossa classe, nós somos humanos, gente, nós somos animais para ser tratado da forma que nós estamos sendo tratados. O que significa que eu não posso ir para São Paulo, eu não posso ir para o Rio Grande do Sul, eu vou ser massacrado só porque eu sou nordestino, tenho sangue na veia, eu sou um ser humano, nós somos seres humanos, né? Então, eu vou passar um vídeo aqui, vou pedir licença do meu querido, eu sou muito fã desse cara, eu amo ouvir ele, Flávio Leandro, Flávio Leandro vai dar o recado dele aqui, nesse dia tão importante, que é o dia do nordestino. Olá, minha gente, bom dia, dia 8 de outubro, dia do nordestino, estamos comemorando esse dia tão especial para todos nós, lamentavelmente, mais uma vez, sobre fortes e injustos, desnecessários, encabidos ataques, né? É triste e lamentável ver que pessoas da mesma nação agem de forma tão medíocre, vamos dizer assim, né? É lamentável porque nós somos parte dessa mesma nação linda chamada Brasil. Eu amo demais a minha terra, eu gosto demais do nordeste, eu sempre digo que eu moro no interior do interior do interior, né? Porque eu moro no mato, amo morar no mato, gosto desse existir nordestino, e parto sempre da premissa de Tosta, quando ele diz que se você quer ser universal, comece por pintar sua aldeia, com essa ideia de zelo, de carinho, de apego, de cuidado, porque cuidando do seu lugar, você vai estar cuidando do mundo como um todo, né? Claro, aí eu sempre acrescento nessa colocação de Tosta, que esse zelo, esse carinho, esse apego, esse cuidado, ele deve ser feito com uma respeitabilidade muito grande pelo que é dos outros. Eu gosto demais da minha terra, mas eu respeito demais a terra dos outros, né? E é sob essa premissa que a gente tem que caminhar e nos fortalecermos como país, como nação, de mãos dadas, e não com apartheids e com segregações e com muralhas, isso não vai nos levar a absolutamente nada. O nordeste, ele é característico, basicamente, pela existência das suas secas, que isso é uma constante, né? Essa convivência do nordestino com a seca, ela sempre foi muito desarmoniosa e sempre exigiu que muitas vezes a gente tivesse que se deslocar ao sul do país, aos grandes centros, para buscar nos grandes centros o que o poder público não nos trazia até aqui, né? E por muitos momentos essa troca, esse existir, foi desumano demais, né? Os vários currais, os vários campos de concentrações que foram criados no nordeste para, na verdade, formar uma grande barreira para evitar, de certa forma, o contato dessa massa pobre, né? Isso nos anos 15, nos anos 30, o contato dessa massa pobre, né? Para não tornar feia a riqueza desse país, né? E isso aconteceu demais aqui no nordeste, especialmente no Ceará. O Ceará, eu digo que foi o estado do nordeste mais massacrado em se tratando de falta de respeito com o povo nordestino, né? Seja pela existência dos campos de concentrações, que foram criados basicamente sete ou oito campos de concentrações, eu digo que campo de concentração é pesado pra caramba, porque, na verdade, era um ponto de apoio que o governo federal criou na época, mas que terminavam sendo campos de concentração, que as pessoas, na verdade, ficavam presas ali dentro, né? Recebendo comida, e essa comida, no meio do caminho, ainda era roubada do povo, né? Chegavam, na verdade, às migalhas das migalhas das migalhas. E em uma das ocasiões no ciclo da borracha, nos anos 30, no governo Vargas, 30 mil cearenses que estavam passando por situações difíceis, o governo podendo ajudar aquele povo no seu próprio lugar existencial, ele preferiu tirar o povo do Ceará e levar forçado pra região norte do país, pra extrair borracha, pra fornecer pra os Estados Unidos, né? Esse movimento, ele foi muito desumano. Imagina 30 mil pessoas saírem dos seus lugares já de forma, já sófrega, já muito sofridos, né? E ainda ter que sair de forma humilhante pra um lugar que nem sabiam como é que se pintava, né? Isso é totalmente desumano. Então, esses movimentos, eles forçados ou não, eles aconteceram o tempo todo, tanto pra região norte, quanto pra própria região sudeste, seja pra São Paulo, seja pro Rio, seja pra o centro-oeste em Brasília, né? Porque a mão de obra nordestina construiu verdadeiramente boa parte desse país. E se a gente foi pra esses grandes centros, a gente foi no sentido de buscar aquilo que não chegava até a gente, com a velocidade e a quantidade que a gente precisava. E aí chegam os momentos em que governos, vou ser específico, Lula e Dilma, enxergaram um outro horizonte de governabilidade diante dessa realidade, e aí um movimento migratório oposto, ele começa a acontecer, né? E esse movimento obrigatório, esse movimento migratório oposto, ou seja, o nordestino saindo de sul, sudeste e centro-oeste, pra retornar dessa grande diáspora, né? Da qual ele participou eternamente, essa coisa toda, ela vem e ela se transforma numa grande gratidão. Essa grande gratidão, ela não pode ser feita de outra forma, a não ser dando em troca o seu voto, né? Dando em troca o seu voto. E a gente tá fazendo isso. E as pessoas ficam chateadas, né? As pessoas ficam chateadas, não entendem, e vêm querer atribuir a um analfabetismo inexistente, né? A uma falta de inteligência inexistente. Nós, além de sermos um povo feliz, um povo hostaleiro, ordeiro, nós somos também um povo de um nível intelectual elevado, de um nível intelectual considerável, né? Não queremos nos sobrepor acima de nenhum dos nossos irmãos do Brasil, mas nós exigimos o respeito necessário como formadores e compositores, né? Desta grande música chamada Brasil. A gente tá aqui hoje, né? Tem uma canção que eu fiz, chamada Orgulho de Ser Nordestino, que eu já não canto mais aquela parte da seca, do barro batido, da fome. Eu canto o Nordeste que deu certo. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce e você não conhece, doutor. De um povo guerreiro, festivo e ordeiro, de um povo tão trabalhador. Por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste. É quem veste de orgulho, na nação. É isso aí. É uma canção que eu fiz com carinho enorme. Eu já falo exatamente desse lado, desse Nordeste que deu certo, de verdade. Onde as pessoas se identificam, se apegam, se apropriam e querem permanecer aqui. Claro, a seca ainda muito forte, muito brava, mas nós, renitente que somos, vamos adiante e agora com mais vontade. Mais vontade porque temos o conhecimento do saber, e a escola nos deu isso, nos deu isso. E a gente, na verdade, tudo que faz em termos de escolha política é verdadeiramente por gratidão. Eu falo isso não como um Nordeste todo, porque existem pensamentos, e vivemos no Nordeste democrático, no Brasil democrático, pensamentos divergentes, mas eu falo da grande maioria do povo nordestino, o sentimento é verdadeiramente de gratidão. Então, não é covardia, não é... E as pessoas, pô, mas está mandando... Não está se mandando o valor do Auxílio Brasil. Sim, está chegando, mas chegando de forma muito tardia, né? E de forma muito humilhante, que é no sentido de a gente perceber verdadeiramente que só foi colocado no sentido de querer comprar seu voto. Chega tardiamente, né? De forma a querer se trocar verdadeiramente pelo nosso voto. E a gente não aceita isso. O dinheiro já é do povo, a gente vai receber, né? Vai gastar aqui dentro do Nordeste, mas a gente vai votar contra todo e qualquer projeto medíocre, né? Que queira se apropriar de coisas que já existem, que já andam, que já caminham, a exemplo da própria transposição do Rio São Francisco, né? Que o gestor chega e aperta somente o botão para inaugurar, puxar a fita, e aí as pessoas querem empurrar a goela abaixo da nossa titela, dizer que isso foi construído agora há pouco, estalando dedo, estalando dedo, como se 640 quilômetros de uma obra rasgando todo o solo do chão nordestino, ela fosse construída estalando dedo, como se não existisse identizações, diálogos, judicialização, um monte de coisa que você está dentro das propriedades privadas dessas pessoas e caminhando com esse rio adentro pelo Nordeste afora, levando a água que ela faltou por muito tempo, né? E que a gente sabe por onde ela chegou e sabe quem fez e sabe quem apenas apertou o botão. E é por isso que a gente vai apertar o botão no dia 30 de novo contra estas mentiras, mentiras deslavadas. Claro, foi feito 7% pelo atual governo, a gente reconhece e é bem-vindo, mas 7% a gente aceita com reconhecimento de que 88% da obra foi feita e entregue praticamente pronta nas mãos do governo Temer, que fez mais 5% e Bolsonaro, que fez 8%, ou aliás, que fez 7%, entendeu? 88%, 5% e 7%, ponto, fechou. É por isso que o Nordeste sabe disso, não acredite em mentira, está vacinado contra mentira e hoje é dia da gente festejar. Viva o Nordeste, dia 30, vamos mudar isso aí, gente, com certeza, para a gente ser feliz de novo. Valeu, cheiro na bilota do zói. Viva o Nordeste, dia 30,